Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos mais uma vez eu, Daniel Ossouza e Tanguy Obagdadir. Você gostou do Ossouza? Foi isso? Porque é uma ascendência escocesa, sabe, cara? O Dono, Ossouza, Obagdadir. Somos todos escoceses, no final das contas. Descendentes de William Wallace. Então, mas é porque você criou, na verdade, aquele meme do... Como é que era? Você falava que eu era? Rentista? Rentista. Não sou um meme, sou um fato. Não, mas você sabe que isso sumiu, né? Sumiu por quê? Agora as pessoas me cumprimentam, falam Tanguy ou Obagdadir. É mesmo? É, esse meme pegou mais do que o outro. Que pena, cara. Eu gostava mais do Rentista. Porque é verdade, você é um cara que tá sempre especulando, entendeu? Botando a minha grana e altos fundos. E ganhando aí dinheiro à custa do... Às custas da pobreza, às custas do sofrimento humano. Ah, que bom. Que bom que você faz isso e tem consciência. Consciência, claro. Então, qual é o nosso primeiro tema de hoje? É um tal de Montour. Eu acho que você botou isso apenas pra me constranger, porque eu não falo francês. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Foi você que fez a pauta hoje? Eu fiz a pauta não, cara. Quem fez a pauta foram os apoiadores do Petit Jornal, no grupo Redação, no Facebook. Anete, o que eu queria dizer, na verdade, é que a pauta fica muito melhor quando eles fazem do que quando a gente faz, né? É verdade. Eles são muito melhores do que nós, né, cara? Pois é. Eles são realmente próximos editores. Mas o primeiro tema que eu queria trazer é que os Estados... A gente, na semana passada, falou sobre a tensão que tá acontecendo entre Rússia e Ucrânia, ali na região da Crimeia, no Mar de Azov, que a Rússia fechou o estreito, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov. Isso impediu, portanto, que a Ucrânia tivesse acesso a portos seus. Então, navios ucranianos que estão no Mar Negro não conseguem ter acesso a dois portos seus no Mar de Azov. Me parece uma movimentação bem agressiva, quase delicosa, né? O Putin, ontem, ele relaxou um pouquinho, né? Ele aliviou e disse que a partir de agora pode passar, tá exigindo apenas que possa fazer o monitoramento e a inspeção de alguns navios, né? Mesmo assim parece. Mesmo assim é bastante agressivo. É. E aí quem reagiu a isso foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos avisaram que pretendem mandar navios militares para o Mar Negro. Com seus parcos conhecimentos de geografia, o que você precisa fazer para conseguir chegar ao Mar Negro? Passar pelos estreitos de Bósforos e Dardanelos. Bósforos e Dardanelos. Passar por dentro da Turquia. Passar por dentro da Turquia. E aí é essa a convenção de Montreux que você ficou constrangido de ler ali. Essa é uma convenção que foi assinada na cidade de Montreux, na Suíça, em 1936 e que determina que os estreitos de Bósforos e Dardanelos são de competência da Turquia. É ela que decide quem pode passar e quem não pode. É meio que fim de discussão. Ao longo do século XIX a gente tinha aquela coisa a Rússia queria passar, aí a Inglaterra não deixava, aí a Turquia, o Império Toman na época dizia que tinha suas prerrogativas e tal. Para evitar aquilo ali a gente determina que quem estabelece na prática se pode passar ou não pelos estreitos de Bósforos e Dardanelos é a Turquia. Você tem algumas exceções, momentos de guerra, momentos que a Turquia pode sentir ameaçada, ela não pode restringir, por exemplo, passar navios comerciais, mas navios militares, por exemplo, é uma prerrogativa da Turquia. É claro que se você for para a letra fria da lei, você tem uma série de exceções aqui ou acolá, mas os Estados Unidos, no momento que anunciaram que pretendem mandar navios, inclusive navios militares, para o Marmigo, já pediram para avisar a Turquia. O recado é mais ou menos o seguinte, eu quero passar, lembre-se de que você faz parte da OTAN, isso é uma coisa que a gente às vezes esquece, porque a Turquia tem estado muito próxima à Rússia, mas é o segundo maior exército da OTAN. Então é como se a Rússia estivesse falando, pelos Estados Unidos, lembra que a gente é aliado, lembra que o seu compromisso é com a gente, não com qualquer outro. Aliás, a crise dos mísseis de 1962, os americanos tiveram que tirar mísseis da Turquia, que já era, na altura, membro da OTAN, que estava muito próximo à União Soviética. Já estava há uma década, entrou em 1952. Então, esse é o momento curioso, porque nesse momento a gente tem uma situação curiosa, que é a Turquia está bastante próxima à Rússia. Isso significa que o Erdogan vai ter que dar uma resposta sobre isso, ele pode dar uma resposta muito diplomática, simplesmente deixar passar e tal, mas ele pode simplesmente dizer que não vai deixar passar, porque é uma questão de soberania turca, uma prerrogativa turca, e isso pode fazer com que, portanto, o Erdogan, de forma muito clara, se posicionando do lado da Rússia contra os Estados Unidos e, portanto, contra a OTAN. É curioso, porque ele vai ter que escolher um lado. Ele vai ter que se posicionar. Mesmo que ele não diga nada, isso é uma posição que pode ser vista pela Rússia como uma posição minimamente hostil. Então, me parece que o que os Estados Unidos tentaram fazer é forçar a barra para o Erdogan se posicionar logo de uma vez, afinal de contas, isso é algo que incomoda os Estados Unidos desde a gestão do Barack Obama. Maravilha. O outro ponto que tem aqui na nossa pauta essa semana é que nós tivemos um certo derretimento, um certo pânico nos mercados internacionais, particularmente nos Estados Unidos, com medo de uma súbita desaceleração da economia americana. Isso fez até com que o otimismo gerado posteriormente à trégua comercial sinalizada entre Estados Unidos e China no G20 tivesse ficado um pouco ofuscada. Na prática, é algo que a gente até já vem conversando aqui, já vem destacando, há um temor muito grande que a economia americana esteja apresentando sinais de superaquecimento. E o superaquecimento tem como consequência o esgotamento do crescimento econômico com a alta da inflação. E o superaquecimento acontece quando você tem políticas de estímulo muito fortes, como acontece nos Estados Unidos no atual momento, depois da desoneração fiscal feita pela reforma tributária do Trump, e um ambiente onde os juros ainda estão muito baixos, embora venham subindo. Então, existe um temor muito grande de uma súbita desaceleração da economia americana num futuro breve. E isso está entrando cada vez mais no radar. E é um elemento que a gente precisa ficar muito atento, porque os Estados Unidos ainda representam 25% do PIB do planeta. E há aí um elemento que precisa ser monitorado por todos nós. Já pensou o Brasil sendo aí impactado num momento de tentativa de recuperação do seu crescimento por uma crise nos Estados Unidos? É algo que está no nosso radar. Ainda mais, levando em consideração, principalmente, que todos os sinais são dados exatamente de que os Estados Unidos serão a grande parceria. Então, o posicionamento que o Brasil vem assumindo nos últimos tempos, nos últimos semanas, nos últimos poucos meses, é o de que, se os Estados Unidos entrarem em crise, o Brasil será leal, o Brasil será fiel. O Brasil não buscará alternativas. E, portanto, isso é algo que já chamaria a atenção do Brasil em qualquer situação, em qualquer cenário. Mas, talvez, agora, um pouco mais. Agora, historicamente, os Estados Unidos, em momentos de crise doméstica, têm bem a se fechar. Acabam tendo uma postura muito introspectiva. E isso acaba diminuindo o espaço para o estabelecimento de parcerias no âmbito internacional. A economia, para os americanos, é claro que é algo central em todas as discussões no âmbito político. E não seria diferente numa eventual crise que tem muita gente projetando e os mercados estão começando a ficar temerosos em relação a isso. E, no contexto desse crise, de possibilidade de aumento da crise, um setor, uma área que deve sofrer bastante, deve ser a área do meio ambiente. Quando você tem momentos de crise, a tendência é que você tenha menores investimentos a qualquer tipo de política, de desenvolvimento tecnológico, pesquisa de tecnologia para a área verde, para a área ambiental. E você tem que reforçar ainda mais o crescimento econômico. O crescimento econômico é uma prioridade, qualquer custo mesmo, que isso signifique explorar carvão, petróleo, explorar o que quer que você tem que explorar para conseguir crescer economicamente. É porque essa questão das energias renováveis e também do respeito ao meio ambiente acaba envolvendo custos, particularmente no curto prazo. E esses custos tendem a ser um pouco mais rechaçados em momentos de crise econômica, onde a grana está mais curta. E o que está acontecendo agora, nesse momento, Daniel, lá na Polônia, na cidade, aqui eu vou ter que colar, na cidade de Katowice, na Polônia, é a COP24. Só para explicar para quem não está inteirado o que é a COP25. Não é a COP25 que... Que seria no Brasil. Na verdade, essa polêmica toda que deu com o governo Bolsonaro, que o Brasil queria sediar a COP25, que vai ser no ano que vem, o que está acontecendo agora é a COP24. Então, essa COP está acontecendo na Polônia. O que é a COP? COP é a sigla para a Conferência das Partes, em inglês, que é uma conferência que reúne todos os países que participaram da Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 92. Principalmente para a discussão, basicamente para a discussão, acerca de mudanças climáticas. Então, toda discussão acerca de mudanças climáticas, ela vai acontecendo nas COP. E a gente tem um problema sério que vem desde 2015, quando foi assinado a Polônia de Paris, que não apenas o fato que os Estados Unidos anunciaram que vão sair, não saíram oficialmente ainda, mas já anunciaram que pretendem sair. Mas, além disso, o que foi determinado no Acordo de Paris é que cada Estado vai estabelecer a sua própria meta de redução das eleições. É voluntária, né? É voluntária, mas obrigatória. Então, você determina a sua própria meta e ela se torna uma meta obrigatória. Você tem que seguir aquela meta que você estabeleceu para você. Qual o problema disso? Cada Estado vai estabelecer a sua própria meta, aí a ONU vai lá e pede, olha, você tem que aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas as metas que foram apresentadas por todos os países e que devem passar a vigorar no ano de 2020, portanto, daqui a um ano e pouquinho, elas fazem o trabalho de apenas um terço do necessário para evitar aquilo que é considerado pelo cientista como uma catástrofe ambiental, que seria um aumento de 2 graus Celsius na temperatura média da Terra até o fim do século. Então, é como se cada Estado tivesse que triplicar as suas metas para conseguir, para a gente conseguir diminuir as emissões e chegar a um nível minimamente razoável. O ano passado, o ano de 2017, foram recordes de emissões. Então, o que está acontecendo na COP24 agora é exatamente uma revisão dessas metas, uma tentativa de rever dessas metas, levando em consideração que a gente vai ter que distribuir entre todos os outros países as metas que os Estados Unidos não vão cumprir, porque eles já anunciaram que vão sair. Estados Unidos que representam de novo um quarto do período do planeta. E já há uma preocupação também com relação ao Brasil. Afinal de contas, o Brasil não é um nanico quando a gente fala sobre temática ambiental. O Brasil tem a Amazônia, no Brasil, tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, são preocupações que estão colocadas lá na COP24, em Católico. Mais uma vez, o Brasil já deu demonstrações que não vai sediar a COP25 no ano que vem. Então, essa é uma discussão que soa como bastante urgente. Se a gente não conseguir articular quais serão as metas até o ano que vem, em 2020 a gente vai seguir essas metas que estão longe de serem suficientes para conseguir correr atrás desse aquecimento do global que já está acontecendo. Esse ano de 2019 promete, hein, cara? Vai ser animada aqui, hein, cara? Não vai faltar assunto. A temporada 2018 foi boa já, né? Foi boa. Acho que 2019 vai ser melhor. Vai ser melhor. Pois é. E vem cá, você está sabendo de uma senhora, vou até ler o nome dela aqui, chamada Meng Wenzhou. Estou sabendo, foi presa no Canadá. Foi presa no Canadá. Quem é essa senhora? Essa senhora, ela é diretora financeira da Huawei. É assim que fala? Huawei? Acho que é. Huawei é uma super empresa chinesa da área de eletrônicos. Ela faz smartphones, principalmente é o forte dela. Só um detalhe, ela faz smartphones? Não, ela já é a segunda maior produtora de telefone do mundo. Ela está atrás somente da Samsung, passou recentemente a produção da Apple, de telefone. E ela é uma empresa acusada há muito tempo de pirataria, de que copia os telefones de outras companhias, que faz engenharia reversa e que consequentemente não respeita a propriedade intelectual. E essa prisão dela no Canadá, e você pode até me corrigir se estiver errado, me parece que é para estraditar ela para os Estados Unidos, para ela ser julgada nos Estados Unidos. A explicação que o Canadá deu foi nós prendemos o que os Estados Unidos pediram. Sim, sim. E está relacionado justamente a essa questão de desrespeito à propriedade intelectual e consequentemente desrespeito à legislação americana. Claro que essa empresa chinesa, ela incomoda interesses corporativos pesados nos Estados Unidos e a prisão dessa executiva acaba indo ao encontro dessas preocupações. Um ponto importante é que nós tivemos a trégua da guerra comercial essa semana, a trégua entre China e Estados Unidos e já foi colocado que a prisão dessa executiva pode fazer a trégua sobre o telhado. Porque afinal, eu, China, particularmente, posso retaliar de forma violentíssima vocês, empresas de smartphone dos Estados Unidos porque afinal os seus smartphones são fabricados e montados aqui na China. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Marcel que reclamou porque falou assim, pô, se falaram que teve trégua agora foi lá e prenderam a mulher então está tudo relacionado, tá, Marcel? Alguns detalhes importantes dessa prisão que vão um pouco além disso. Primeiro, o que os Estados Unidos disseram que foi o motivo que eu pedi na prisão dessa executiva era que essa empresa Huawei, ela estaria violando as sanções impostas pelos Estados Unidos à Coreia do Norte e ao Irã. É, esse é o motivo oficial. Não dá para saber se teve mesmo isso. Lembrando que o que significa violar as sanções? Você pode fazer negócios com o Irã e com a Coreia do Norte mas nada que envolva recursos, bancos, empresas que estejam nos Estados Unidos. Então se você está nos Estados Unidos, se você tem um subdiário nos Estados Unidos e você faz negócio com o Irã e com a Coreia do Norte você está violando uma sanção que os Estados Unidos colocaram. O que fica muito estranho é que eu não me recordo de nenhum caso de um executivo de destaque sendo aprisionado num país para ser extraditado para os Estados Unidos por estar violando as sanções. Quer dizer, isso ficou meio estranho, ficou meio nebuloso porque parece uma medida bastante incisiva nesse sentido. A punição deveria ser ao país e não necessariamente a pessoa, a uma executiva. E mais uma pimenta para a história. Alguns países, incluindo Nova Zelândia, Reino Unido, outros países europeus, os próprios Estados Unidos têm negado a Huawei a instalação de infraestrutura que permitiria o oferecimento por parte da empresa de tecnologia 5G que, enfim, conseguiria muito mercado e tal. Porque é a tecnologia 5G chinesa, não é a tecnologia 5G ocidental. Que não é necessariamente compatível. Qual é a justificativa desses países? Medo de espionagem. Como se as empresas europeias, americanas e tal não fizessem coleta de dados ilegal. Aliás, teve uma outra acusação ao Facebook esses dias agora. Aliás, de onde a gente está transmitindo, né? É verdade. Um abraço para o pessoal do Facebook que está assistindo aqui a nossa transmissão. Não temos nada a esconder, tá? Pode vasculhar. Achei estranho vocês não estarem na Web Summit, assim, mas, enfim, isso é uma outra história. Pois é. Então, também tem um certo paroquialismo ali, né? De defesa da sua própria tecnologia e tal. E um clube muito fechadinho, né? Os Estados Unidos, o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Eles mais ou menos protegendo uma determinada tecnologia para que você não tenha entrado em uma tecnologia chinesa. Rapaz, isso aí, eu acho que essa história vai ter desdobramentos, sem dúvida alguma, nas próximas semanas. E vem cá, e se quiser pegar a Previdência e cortá-la toda? Ah, rapaz, não, o cara não é cortar, é fatiar. 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 Jair Bolsonaro sugeriu o fatiamento da reforma da Previdência essa semana, pegou muito mal, porque o fatiamento já dá uma ideia de que a reforma da Previdência vai ser meio aguarda, né? E o Brasil está com um problema fiscal bastante agudo e a Previdência é o centro desse problema fiscal. Então, já começou... Deixa eu adivinhar, então vai ser uma reforma da Previdência que é para todo mundo, mas... Vamos começar pela idade mínima, de repente, vamos depois passar para uma outra coisa que não seja muito polêmica. A gente vai chegar lá na reforma. Vai chegar em quem tem que chegar, quem efetivamente impacta o déficit da Previdência, mas a gente vai aos poucos, aos poucos, entendeu? Porque assim a gente vai... Nada de baderna. Não, nada de baderna. O que me parece um erro crasso, porque, como dizia Maquiavel, o mal se faz de uma vez só, né? Imagina você ter que ir no Congresso a cada peça, a cada fatia desse fatiamento negociar tudo de novo, dizer, olha, é bem importante essa medida, etc. Me parece um pouco, que foi essa a interpretação que nós tivemos nos meios econômicos brasileiros, de alguém que não está muito afim de fazer. Então, como é que é? Está afim, mas não está afim, aí no dia seguinte eles já viram, ah, vamos fazer nos primeiros seis meses, isso está gerando alguma insegurança nos meios econômicos, porque se não for feita a reforma da Previdência, os juros no Brasil vão subir, vão ficar mais altos, e aí isso vai trazer limitações em termos de crescimento econômico, o endividamento do governo tende a crescer, o déficit também, isso vai trazer uma série de problemas e relativamente rápido, porque fazer a reforma da Previdência tem que ser no primeiro ano. Se não for no primeiro ano, nos anos subsequentes, o Congresso já começa a ser um pouco mais hostil e também a lua de mel com as urnas tende a se dissipar. E foi o Onyx Solanizone, se não me engano, que disse que tem quatro anos para fazer a reforma, né? Não tem quatro anos, o Onyx Solanizone, alguém avisa para ele que não tem quatro anos. Não, na verdade o Guedes já deve ter mandado uma mensagem para ele na memória. Já deve ter mandado para ele falar que não tem quatro anos, porque se levar mais de um ano, a tendência é que as expectativas já sejam revertidas e problemas graves comecem a acontecer com o governo. Maravilha. Gente, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está assistindo a gente pela live no Facebook, todo mundo está ouvindo a gente pelo podcast e principalmente agradecer os apoiadores que fizeram a pauta, tá gente? Quem gostou da pauta aí não foi a gente que fez, a gente pediu opinião aos apoiadores e entrar lá no grupo do Facebook. E foram sugestões ótimas. Sugestões excelentes, a gente acordou quase todas aqui. Uma ou outra que talvez não fizesse mais tanto sentido agora, são notícias um pouco mais antigas, a gente passou, mas praticamente todas as notícias que estavam lá a gente trouxe para cá. Então mais uma vez um agradecimento pela ajuda de sempre por manter esse projeto andando. Obrigado, gente. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau.